Fala galera, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo e hoje pra trazer aqui um upgrade da minha trade GR58 e GR59 Na verdade é um bug né galera, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço, como é que lista pra vender e tal, como é que compra E vou mostrar pra vocês aqui galera, eu tenho 188 item aqui vendido, como vocês podem ver, tudo GR58 e GR59 Galera, é insano, essa trade aqui é muito boa, é tudo item vendido esse 188 aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui agora Ó, vem aqui minhas listagens, vamos aqui pra vocês ver, tem item expirando aqui Então, antes galera, eu tava vendendo a 49 mil coins e 50 mil coins E eu falei, ah, quer saber, eu vou aumentar um pouquinho o preço pra ver se vende E como você pode ver aí ó, aqui está o resultado, então tem 188 item vendido né, vou mostrar pra vocês aqui então né, vamos lá Vamos aqui em minhas listagens, ó, como você pode ver tem item aqui expirando né, ó, mas tá tudo aí alistado a 60 mil coins ó Antes, eu listava as 49 mil coins e 50 mil coins, bem certinho, e vendia bastante também E agora, a vender a 60k, tá vendendo muito bem também, beleza? Então, eu coloco no preço de vender 59 mil coins e 60 mil coins, e olha aí ó, olha o resultado pra vocês verem como que vende muito bem ó Tem bastante jogadoria repetida, ó, porque eu consigo pegar bastante né, porque eu compro tudo com autoclique Eu conselho vocês a usar autoclique, tá? É, na descrição desse vídeo vai ter um link que tá escrito, é, vídeo do autoclique, tá? Pra você estar baixando como que usar autoclique, tá? Como você pode ver ó, tá vendendo muito bem as 60 mil coins e eu vou mostrar pra vocês daqui agora Eu vou estar recolhendo também, mas primeiramente, antes de eu recolher eu vou mostrar pra vocês aqui Como que eu faço né, pra vocês também estar fazendo e estar lucrando muitas coisas, beleza galera? Então, vamos lá Vou ensinar vocês aqui como que eu faço, tá? Vamos lá então, em mercado Vamos aqui então, botar GR58 e GR59, tá? Bota aí, GR58 e GR59 Galera, façam isso daqui se vocês quiserem, tá? Eu tô passando a dica pra vocês, aí vai de vocês, tá? Eu listo muitas cartas, eu listo mil, duas mil cartas pra vender bastante, tá? Então, eu vou aconselhar vocês a listar o máximo que vocês puder Não tenta fazer com muita boca coins, tá? Com um milhão de coins só, ou com dois milhões Tenta fazer com o máximo de coins que vocês puder Pra vocês terem um bom resultado, vamos lá Ó galera, como eu uso autoclique, eu gosto de pegar bastante jogador repetido Como você viu lá nas minhas listagens, tem bastante jogador repetido Então, eu boto um preci um pouquinho a mais Não ligo pelo preço que eu tô pagando Porque pra mim pega mais jogador repetido Então, eu boto 21 mil coins aqui mesmo E, bora lá pesquisar Ó, pega muito jogador Então, ó, como você pode ver Eu pago esse preço aqui mesmo, galera Mas, porque eu quero pegar muito jogador repetido, entendeu? Aqui, ó, tem esse daqui, ó Ó, porque quando ele vender, vai vender tudo Vai vender todos que eu tenho igual, entendeu? Então, por isso, tá? Eu tô pagando 21 mil coins, não tô nem aí Então, agora eu vou passar pra vocês aqui É, como é que você compra aqui no preço de... O preço que você quiser, tá? Se você quiser pagar mais barato, pode pagar, tá? Porque acha, sim, por mais barato, ó Acha por 19, 18 mil coins, fácil, tá? Vou botar aqui 18 mil coins Ó, 18 mil coins Só que como eu uso autoclique Então, autoclique me ajuda, facilita muito Então, o autoclique compra tudo pra mim E vende tudo pra mim também, ó Como você já tem bastante jogador aí, né? Tem hora que você vai pesquisar E não vai achar por 18, 19 mil coins Por isso que eu sempre compro pelo preço de... É... Pelo preço de 21 mil coins Então, agora vamos lá estar vendendo, né? Você compra aqui, então, pelo máximo até 21 mil coins E agora vamos aqui em qualidade, né? Muito bom esse filtro aqui, ó Aí você bota lá 59 Antes era 49 e 50 Agora você bota 59 e 60 mil coins E lista sempre 24 horas E, galera, lista o máximo que vocês puderem Que nem eu tava falando pra vocês Se vocês puderem... Tipo, se vocês não usam autoclique Compre que nem agora Umas 300 cartinhas agora Mais tarde você compra umas 300 E não vai querer listar ainda Calma, você vai ter 600 cartas Quando você puder, você compra mais um tanto Quando tiver umas mil cartinhas Você bota tudo pra vender E espera, galera Espera 24 horas Se voltar a lista novamente, ó Como você pode ver, ó Item vendendo ali Mas é certeza, galera, que é Jogador É... Ger 58 e Ger 59 vendendo, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui Vou mostrar, então, pra vocês aqui agora, ó Tá vendendo mais ainda, ó Acabou de vender mais outro aqui, ó Vamos aqui pra cá, então, né Pra vocês verem aqui, ó Vamos até o final Pra vocês verem que é Jogador Ger 58 e Ger 59 Vendendo aí A 60 mil coins, ó Vamos aqui, então, mostrar pra vocês, ó Meu, é muito jogador, galera É muito jogador Então, o lucro é muito bom, galera O lucro é muito bom mesmo Porque, ó Acabou de vender aqui, ó Por isso que é bom ter o jogador repetido, ó Quando ele começa a bugar Vende tudo o que você tiver igual Ó, se eu tiver mais jogador desse daqui Esse... Birne Acho que é isso, né Birne Se eu tiver mais jogador desse daqui De R58 Ele vai vender aí, sim A 60 mil coins Então, se eu tiver mais uma Algumas cartinhas dele aí Por isso que é bom você comprar Bastante cartinha Nem que venha repetida Melhor ainda Porque quando vender Vai vender tudo, galera Então Agora eu vou estar recolhendo tudo aqui, né Já mostrei pra vocês Como é que faz a trade Vamos aqui estar Colocando aqui No mercado Mercado Ok Então tem 190 item aqui, né Beleza Então vamos aqui dar um play E vamos esperar coletar tudo aqui, galera Então Eu aconselho vocês Fazer essa trade Se vocês quiserem, galera Pra quem quer fazer trade mesmo Pra quem quer fazer trade Não quer focar ainda no time Ficar gastando coins no time Faça trade Pra depois você ter umas boas coins Pra depois você estar fazendo aí Um bom elenco, tá Então Pra quem não sabe Pra quem é novo aqui no canal Essa conta minha aqui Rafael LM, né É minha Tá com o meu nome, né Uma conta nova Tem aí um mês de uso Menos de um mês de uso, eu acho Não tenho certeza Mas acho que não tem nenhum mês De uso dessa conta aqui Então Como vocês podem ver, galera Eu já tô com o time GR100 E tem aqui bastante de coins Aqui, ó Já fui pra 21 milhões de coins Aqui novamente E tem aqui um time Que GR100 E vou continuar fazendo aqui Dando um upgrade Aqui na minha conta E é isso aí, galera Então Espero que vocês tenham gostado, galera Se você gostou Deixa aqui o like Se inscreve no canal E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fui!